Olá, gente! Então, hoje eu vim mostrar pra vocês como fazer uma capa de abajur com copo descartável, é isso mesmo! Se o seu abajur está com aquela capa que protege a lâmpada feinha, velha, rasgando, desbotada, alguma coisa assim... É só substituir por essa aqui que eu vou ensinar vocês a fazer. Então, vamos lá? Vamos precisar de copo descartável, esses de café. E um grapeador. Vamos lá? Vou abrir aqui. Um pacote só dá. Pro tamanho que eu vou fazer, né? Se você quiser fazer um abajur maior, é só comprar copos maiores também, né? Vamos tirar cada copo assim, desse jeito. Pronto. Já tirei todos os copinhos. Ah, esqueci de falar aqui. É, 50 ml. Ou 100 unidades. Aí eu vou pegar os copinhos de dois em dois. E vou grampear um no outro. Assim. Ó, ficou assim. Vou fazer isso em todos os copinhos. Na hora de grampear, é só ter cuidado para não rasgar os copos, porque às vezes rasgam. Também depende da qualidade do copo, né? Aí tá, vou fazer isso em todos. Pronto. Depois de ter grampeado de dois em dois, eu deixei esses daqui sobrando. Agora, vamos fazer o seguinte. Pegar. E grampear um no outro, desse jeito aqui. E, com a sua. Aí eu pego mais dois, faço a mesma coisa. Precisa ficar tão certinho assim. Aí eu vou fazendo isso até fechar o círculo. Pronto. Pronto. Aqui eu fecho. Ficou desse jeito aqui, redondo. Agora eu vou fazer outro igual a esse. No caso aqui, levou dois, quatro, seis, oito, dez, doze, doze, quatorze. Quatorze copinhos. Para fazer esse lado. Agora eu vou fazer mais um igual a esse. Fechando o círculo. Aí, beleza. Aí ficou esses dois círculos aqui. Eles são iguais. Aí tá. Eu vou juntar um no outro. Então, grampeou assim. Vou para o outro lado também. Aí eu vou grampeando. O de cima com esse de baixo. Desse jeito aqui. Prontinho. Todos grampeados. Aí ficou assim. Tá. Aí é só pegar os copinhos que estão de dois em dois e ir grampeando aqui. Encaixa desse jeito aí e grampeia. Grampeia aqui o outro. Ó, tá soltinho. Tudo aqui dá para grampear, a gente grampeia. Até fechar o círculo. Até que fecha. Aí pronto. A parte de cima já tá feita. Agora falta a outra parte aqui de baixo. Aí eu faço a mesma coisa. Vou encaixando e grampeando. Até fechar o círculo. Essa parte aqui de cima, eu vou fechar mais. Que é onde eu vou encaixar a lâmpada. Aí eu vou fechar mais aqui. E aí eu vou fechar mais aqui. E um daqueles copinhos que sobraram, eu encaixo aí. Aí pronto. Ficou assim. Aqui é onde eu vou encaixar a lâmpada. Agora falta a última camada. Eu já juntei um no outro assim, desse jeito. E vou encaixar e grampear aqui. Aqui. Vou colocar no abajur pra vocês verem como ficou. Tá. Aqui tá o abajur. No caso do suporte, né? A lâmpada. Agora eu vou encaixar. Aqui vai ser a parte de baixo. Ficou desse jeito aí. No caso aqui, você pode usar fita dupla face. Coloca a fita dupla face aqui. Ou até a cola de isopor mesmo. Aí na hora de encaixar, fica certinho. Não cai nem nada. Agora deixa eu acender. Prontinho. E assim ficou meu abajur velhinho. Ah, agora eu vou mostrar outra ideia que eu fiz com essa mesma capa de copinhos. Para as lâmpadas do pátio de casa, que estavam sem nenhuma capa, sem graça. Essa aí, eu fiz um pouco maior, com copinhos de água. É só fazer a mesma coisa que ensinei aqui, só que com copos maiores. Acendi. Fica assim, ó. À noite nem dá pra perceber que são copinhos. Esse outro aqui, do meio do pátio, eu fiz com copo de café, igual no vídeo. Ah, para fixar aí no teto, eu botei fita dupla face e grudei no copo e no teto. Até agora não caiu. E esse último aí, também é igual o do meio do pátio. E ficou assim, super legal, né? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então é isso e tchauzinho! Tchauzinho!